Você sabia que existem flores comestíveis? Capuchinha, cravinha, girassol. Essa aqui é o amor perfeito. Elas são lindas, além de nutritivas, a capuchinha, por exemplo, é rica em vitamina C. A gente faz águas aromatizadas, coloca em sucos, é uma delícia. As flores trazem fibras, nutrientes e, é claro, beleza ao prato.